Vou deixar esta cidade pra morar onde nasci Meu diploma de doutor na gaveta esqueci Meu carro e minha mansão Pro vizinho eu vendi Para viver lá no mato onde canta o Pente Vim Comprei um sítio pequeno, um rancho já construí Usei a madeira bruta, câmbara e timburi Com as folhas do toqueiro, com capricho eu cobri Posso dormir sossegado nas margens do Ivaí Quando vem rompendo o dia rodeiam os colibris Os passarinhos gorjeiam lá no galho do Pequim Pendurados nos cipós, vejo um bando de coatiz Para saciar a fome e sobem no pé de caqui Sou um sujeito matuto Sou um sujeito matuto, mas na vida aprendi Para chegar onde estou, lutei muito, reveci Dos amores que eu tive Em nenhum eu me prendi Me sinto realizado por poder morar aqui Me sinto realizado por poder morar aqui E aí Obrigado.